Alô turma chegamos no servidor de Portugal Opa! São ovos tu? Quê? São ovos Que ovo? Opa! Vai tomar no cu Vai eu ser eu frouxo Cê tá me mexendo? Cê tá me mexendo gajo? Eu não sou guiminho Vai que eu te pego viu? Pega teu rumo aí vagabundo Português forgando Vai forgado, cê é um gajo forgado viu? Quê? Quê? Que iguana? O que? Você me respeita cara Se você não me conhece eu sou o mais louco do Brasil É eu viu? Aqui é Brasil viu? Aqui é Brasil viu forgado Quase mesmo Ó! Ó! Queres de ban? Quero forgado caramba Desperta ai viu vagabundo Vagabundo Cê não me mexe não cara Quê? Queres de ban? Fala direita pei Ó essa fulha Seu bobo está daqui Ó cara Você que é bobo viu babaca Cadê? Vamos atrás dele O cara vai ficar bravo Foi aí que mexeu Tá quietinho Opa! Cheguei rapaz O jabardo do caramba Outra vez O que cara? Dá sossego gajo Tá louca Você quer brigade? Você quer brigade? Você quer brigade? Cara Espera Espera que a gente vai conversar A gente vai conversar O que é isso? A gente vai conversar Oh! Parou cara Parou português Oh! Para que a gente vai conversar Pera que a gente vai conversar Pera que tem o carro ai ó Tá mexendo ai ó Tá mexendo ai ó Nossa senhora Esse cara é estrensado vei Ih quer segurar eu careca? Ai esse cara tá querendo morrer vei Toma! Vai desgraçado Desgramado! Vai trouxa! Vai! Mexer! O cara querendo me segurar? Tá maluco rapaz? Hum ADM aqui Ah não vei Pera ai ADM O cara tentou me matar Bande não Pera ai vou conversar Tá me ouvindo? Ô ADM Alguém tá mentindo aqui Me dá Godin Ô ADM Você fez chamada dizendo que caiu no limbo Mentir! 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 Ele tentou me matar Matar ele Ô Ô médico Ô ADM Ai que mentira Fica quieto Cala a boca Caiu no limbo Bande ele ADM Bande ele Ô então ADM Mano esse cara não vai deixar eu falar Olha que cara cara de pau Ô ADM Então Eu fui carregar ele Aí ele pegou Cai no limbo E me bugaram Aí ele Quem que caiu no limbo e te bugou? Eu Assim que ele me deu uma facada É você ou ele tá mentindo? Não cara verdade Ele me deu uma facada Ele me deu uma facada e eu fiz pôr debaixo da terra Entendeu? Mentira! Assim que ele me deu uma facada eu fiz pôr debaixo da terra Aí eu peguei e me deu uma facada Você que me deu uma facada Você que me deu uma facada Tá me pegando no quarto Você me conhece? Cara não me conhece? Eu ia te levar no médico Ah eu não pedi nada Eu te conheci Aí ainda deu um murro e me ainda Aí ele falou assim Vai vagabundo Vou te roubar Aí eu falei você tá ficando louca Mentira não não isso é mentira Não Que mentira cara É mentira Não isso daí eu não falei Ixi Não isso daí é mentira O cabelinho Fala a versão de agora Você já mentiu por aí Até que você não prove o contrário Ó Tá arrependendo em nome de Jajui Vai contar pra Até que não me prove É o contrário Não dá pra falar não Se mano não me deixa eu falar Ele tá dando a versão deles Ele agora dá a sua versão Ele não vai deixar eu falar Ele não vai deixar eu falar Ele não vai deixar eu falar Ele não pode fazer isso não Aí ó Ele não vai deixar eu falar Fala então vai Ó Eu fui de barra carregar nele Eu segurei ele E falei assim Ô mano você que é o médico Ele me deu duas facadas Mentira Assim que carreguei ele Aí ó Não deixa eu falar velho Ele falou assim ó Fedoreto Pegou e me deu um soco Falou Fedoreto Vagabundo Você tá louco Ele falou isso pra mim Você tá louco Fedoreto Deixa eu falar Faz o seguinte Você tem gravado aí O que aconteceu? Eu? Não O daqui O careca aqui Não Ixi Eu vou tirar Eu vou tirar a acusação dele Mas eu tô de olho nele aqui Viu? Fedoreto Tá Mas você fala a verdade Você não chamou de vagabundo? Porque eu fui te ajudar Mano Você pegou duas facadas Aí ó 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 Fica por assim Fica por assim Se me pegar vai meter a faca Pode seguir Pode seguir Vou pegar meu carro ali ó Tá Por que você tá pegando no golo? Então Eu ia levar você no México Ai eu não te escutei Eu achei que você tava de graça Ô Manda Pode tirar uma faca aí Vambora 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 Você não quer matar aquele cara ali não? Você não quer matar aquele cara ali não? Tá folgando hein Vambora Vamos então então Vem aqui na minha então Vem aqui na minha então Vem na minha Vem na minha Vem, vem Baia em Mateo ou não Não sei na moral Na moral arz Juan Não, 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 não. Matou não, não. Matou não, na moral. Aê, mano louco. Tá me mexendo? Eu quero que você também tá me mexendo. Não, não, mano. Mas não bateu não, mano. Na moralzinha. Não, não, não. Ó, antes de matar, eu tô vendo. Bora, bora, cara. Bora, cara. Bora, cara. Vamos embora, doido. Ser muito é forgado, cara. Por isso que eu gostei de você. Mas com os outros. Mas ser forgado com eu, não. Opa. Opa. E aí? Carnaval já passou, viu, Jacu? Não é, não. Só quer 40 mil, mano. Aquele cara ali que tá me mexendo, hein? Tá me mexendo comigo, hein? É. Ô, vamos pegar ele? Pera, você que é o Claudinho Pipi aí? Vamos pegar ele? É você, maluco? Sai pra lá, cara. Pera aí, cara. Olha aí, cara. Respondiu. Qual foda? Acabei de comprar o óculos e tirou o óculos de água. Tá me mexendo, cara? Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Você tá me mexendo? Que? Você quer brigar, vagabundo? Cara, eu acho que ele tá me mexendo com você, velho. Eu também acho que ele tá me mexendo, cara. Como é que a gente vai resolver isso aí, ô, Gugu? Se você me esperar aqui... Eu vou te bater, cara. Se você me esperar aqui, eu te trago... Pega aí do Power, esses dois aí, vai. Pega o Lorde do Power. Não, não. Ô, se você me esperar aqui, eu te dou um carro. Eu te dou um carro. Olha lá, olha lá, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Toma. Pô, cara, arrebenta, cara. Arrebenta com ele, cara. Toma. Parou aí, parou. Brinca, é amizade. Vagabundo. Amizade. Amizade. Olha, eu quero ser o correto, cara. Olha lá, ó. Eu vou bater nele, dá essa faca. Vou matar? Eu vou matar? Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar. Pede perdão aí, cara. Por que você tava mexendo culto verde? Perdão aí, pô. Deixa eu falar. Você tá pedindo perdão pra isso aí, cara. Ô, cara. Perdão eu aí, pô. Perdão, perdão, perdão. Vagabundo, vagabundo. Vagabundo. Aí, o cara falou que ia dar um carro. É outro. Opa. Ô, velho, dá uma foto. Dá pra prestar um gasta, cara. Olha aí. O cara fica ativo aí, ó. Ih, agora eu vou pegar o Gugu a pau. Aqui. Ih, eu não falei. Nossa, cara. Você entrou na frente, doido. Aí, ó. Matei meu amigo aí, ó. Vem aqui, velho. Ajuda eu aqui, velho. Deixa eu bater nesse carro aí. Morreu os dois, velho. Tadinho de vermelho. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Fala aí, vagabundo. Tá vendo sangue aqui, machado da faca? Aham. Quer que eu acerta você também? Não, não, não. Não precisa, por favor. Tô brincando, cara. Vambora. Tadinho. Dá pra deixar o pilotar seu carro aí, cara? Amizade? Sei lá. É que eu tô muito... Eu preciso ir no hospital. Bora lá. Bora lá. Eu levo você. E aí, cara. Qual carro que é o teu aí? Eu não tô com carro. Pera aí, ó. Dentro do carro. Olha o meu coroa, vai. Bora, meu irmão. Fala aí. O cara não fala? Esse cara aí? Hã? Né? Esse carro velho aí. Vou fingir que eu vou entrar na loja de roupa, velho. Esse cara tá querendo. Vem cá, vem cá, vem cá. Pera aí. Ele tá com medo de mim, cara. Não, vem cá, vem cá. Relaxa. É que eu tô com a faca de fora aqui, ó. Aí, ó. Como que eu posso? Presta o carro aí, bobo. Presta o carro aí. Vambora, vambora. Vambora. E aí? Valeu, cara. Roupa, meu cara. Roupa, meu coitado. Você tem que me levar no hospital urgente, cara. Eu tô muito miado. Miado? O que que é isso? Tô com pouca vida. Tipo, eu tô muito fraco. Não, cara. Os caras me bateram assim, sabe? Você apanhou nessa fase. É. Tomou um cacete. É, tomou um cacete. Aí depois a gente vai dar o cacete neles. Você quer vingar nos caras? Se você quiser, eu rumo os caras pra você pegar no pau. Não, relaxa, relaxa. É que eu tava... Bora no hospital aqui, cara. Tem que tomar cuidado. Tem gente que morre todo dia, cara. Eu nunca vi ninguém morrendo, não. Eu nunca vi não, mas tem gente que morre. Eu não... Eu não quero cair na porrada dos caras, não. Os caras ficam me atropelando. Bora, bora lá então, cara. Bora lá na loja. Bora no hospital aí, cara. Aó, Datora, o gesto aqui, Datora. O cara tá morrendo, Datora. O cara tá morrendo. O cara tá morrendo, cara. É, foi esse cara mesmo. Foi esse cara mesmo, pera. O cara tá morrendo, cara. Óbvio que tem algum médico aí. O cara tá morrendo aí. Eu tô esperando lá fora. Lá, Malu. O cara tá morrendo aí, Datora. Tá bom, tá bom, pera. Calma. Ó, vai truplar mesmo, vai truplar mesmo. Já tem o teu passaporte. Ó, tem o passaporte? Ó, cara. Opa! Sai daí, cara. Deixa eu voltar, ué. Deixa eu ir embora, pera aí. Pera aí, eu saí agora. Valeu, valeu, Vazi. Valeu, Enói, Enói. Opa, Datora. Sai da frente, Datora. Ah, mas... Caraca. Pô, se eu te pego, seu vagabundo. Se eu te pego, seu vagabundo é f... Aí, povo. Acabei de chegar na quebrada dos caras... Olha lá. Aqui é tipo, ó. Só os bandidos. Eu vou tentar roubar o carro. Ele não tem carro. Ixi, velho. Entrei na quebrada dos caras lá. Meu Deus, esses caras vão me matar, gente. Ai, tá vindo uma aqui, tá vindo uma aqui. Sai fora com essa arma. Sai fora com essa arma. Eu nunca fiz nada, vagabundo. Sai fora com essa arma, preso. É, o cara... Então tá bobo mesmo, velho. Ele já ia me matar ali. Caralho, velho. Vadi a favela sem... Favela, né? Sem querer. Isso aqui não é uma favela. Mas é uma quebrada dos caras aqui. Olha lá, ó. O Nóia morreu, ó. Acho que eu vou embora daqui, que isso aqui vai dar. É ruim, velho. Deixa eu roubar esse cara aqui. Deixar roubando ali, vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.